Olá família do meu canal Everso Cadu Ribeiro, sejam todos bem vindos, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe nas redes sociais, compre um valeu demais para ajudar o canal. Hoje eu passo uma poderosa oração, nunca vista aqui no youtuber, é muito perigosa, se fizer a oração não tem mais volta, o seu amor vai ficar se rastejando aos seus pés, com este encanto, com este poder dessa oração, ninguém mais vai tirar o seu amor do seu caminho, vai vir com toda certeza, muito apaixonado por você, e nunca mais vai querer desgrudar, e vai estar sempre ao seu lado, e muito importante, que escute a oração direto do youtuber, até o fim, quando você escuta direto do canal do youtuber, se forma uma corrente tão forte e tão poderosa, que seu pedido se realiza, trabalhos de amarração amorosa, trabalho para afastar o rival, e vários tipos de trabalhos, pacto de Lúcifer, pacto de Lilith, e todos os tipos de pactos. Vamos à oração. Poderosas magias das três almas Força e poder e grandeza, para que nesse momento em energia, na alta magia, aonde vós estão, ó três almas, esteja agora aberto os portais, para que as almas acessem, para que me sirvam nesse momento, na sua proteção e no seu poder, e que sua glória e sua magia esteja agora e sempre, a dominar esta energia e o poder das almas, das forças das treze almas, venha para que nessa hora seja feita a minha invocação. Eu diga o seu nome. Perante o seu poder, perante a sua glória, eu peço agora, nesse momento, que me ajude com toda a sua magia e poder. Ó gloriosas forças, esteja sempre me atender em todos os seus poderes. Ó consagrada magia poderosa das treze almas, aonde estou agora a invocar todos os seus poderes, para que desça com toda a sua força e energia do amor. Ó força, poder e magia, dentro das suas forças, esteja agora e sempre a dominar, com todos os seus encantos. Ó gloriosa magia, que se faça luz ao brilhar das suas poderosas energias. Minhas almas, atenda aos meus pedidos, dessa força, dessa poderosa oração, que firme e cruze as suas poderosas energias, com todos os seus poderes e forças. Seja agora consagrado toda a magia, que as suas forças faça esta poderosa amarração poderosa, forte dentro da energia, para que esta hora esteja agora, nesse momento, dentro dessa força de invocação. Ó poderosas almas, e gloriosas, faça que essa energia atenda os meus pedidos, agora e sempre, nas suas forças, para que esteja sempre ao meu caminho, me atendendo no poder e na força. Faça agora, dentro das suas magias, e todos os seus encantos, se estabeleça nesse momento, esteja agora, para que esta magia, energia poderosa de vós, ó treze almas, esteja a prender, e amarrar, amarração amorosa, nome da pessoa amada. para que a sua luz esteja sempre ao meu favor, ó poderosas forças dos seus poderes, dentro da sua poderosa magia, se concentre agora, as forças das treze almas, poder, glória e força, consagrada, fortes, nas poderosas forças das treze almas, me atenda ao meu chamado, seja agora consagrado, hoje e sempre, minhas forças, e todos os seus poderes, e veja agora, dentro das suas maravilhas, dentro da fé, aonde eu estou agora, realizante, para mim, todos os seus encantos, e suas magias, esteja a firmar, e a cruzar, seus poderes, minhas almas queridas e bondosas, dentro dos seus portais consagrados, ó poderosa energia, para que sempre esteja, a me atender, para que meus pedidos se realizem, hoje e sempre, seja neste momento, abra os portais, desta hora, maravilhosa e mágica, e me traga de rastro, o meu amor, nome da pessoa amada, ó senhoras poderosas, e gloriosas, dentro das suas energias, para que onde ele esteja, me traga de rastro, agora, neste momento, apaixonado, amoroso, e com muito tesão, nome da pessoa amada, para que, dentro das suas magias, corra a sua gira, para mim, diga o seu nome, e que as maravilhas, e que as maravilhas, dos seus poderes, seja feita esta consagração, dentro dessa magia, tão poderosa, e consagrada, para que seja agora, neste momento, trazido, da onde esteja, e venha para as minhas mãos, bem manso e dócil, sempre, para mim, diga o seu nome, para que abra os seus encantos, e todos os seus portais, para que esta união, seja perfeita, neste momento, e para que ele venha agora, comer em minhas mãos, nome da pessoa amada, ó poderosa, e misteriosa, força, da amarração, vem agora, neste momento, o meu amado, nome da pessoa amada, que nesta poderosa hora, esteja sempre comigo, ó poderosas, três almas, firme esta magia, este poder, este encanto, para que esta energia, das suas forças, assim se faça sempre, nessa hora, tão sagrada, e poderosa, se manifeste, os seus poderes, minhas treze almas, para que eu seja agora, neste momento, muito feliz, ó poderosas, forças das treze almas, consagre esta energia, dentro dos seus poderes, para que a sua energia, esteja agora e sempre, trazendo a paz, e o amor, sobre a terra, nesse momento, de força e poder, do amor, eu tenho, nesse momento, os meus pedidos, fazer o seu pedido, derrame as suas forças, em todos os seus poderes, minhas treze almas, se faça sempre presente, dentro das suas magias, para que esta magia, do seu poder, esteja sempre, amarrar, na força do amor, no fogo sagrado, do amor, para que dentro, das suas forças, esteja, todo o seu poder, ó poderosas, forças, das energias, poderosas, forças, do seu poder, ó senhora, treze almas, assim, eu prometo, neste momento, a divulgar, esta poderosa oração, ao maior número, de pessoas, e sei, quanto mais, eu divulgar, com toda certeza, eu terei, com toda a certeza, o meu amado, bem perto de mim, e sei, que nunca mais, ele vai escapar, das minhas mãos, que assim seja, para sempre, em todos os seus poderes, e glórias, assim, eu profetizo, em seus poderes, e na sua força, maravilhosa, ó treze almas, salve as almas, salve as suas forças, salve essa hora, consagrada, dos portais, esteja agora, a afirmar, salve, a energia do poder, a energia do amor, e a energia da paz, para que neste momento, as forças, dos mistérios, para que neste momento, esteja sempre, a derramar, as suas essências, os seus bálsamos, do amor, poderosa energia do amor, esteja sempre, a cumprir, todos os mistérios, e todas as energias, para que esteja agora, consagrado, esta poderosa força, do amor, poderosa energia, e consagrada, consagrada, em seus poderes, ó treze almas, eu peço a vós, que neste momento, abra os seus caminhos, para que as energias, do amor, esteja sempre, em nós, que consagre, esta força, desses portais, tão poderosos, que estão agora, neste momento, que as essências, do amor, esteja sempre, a espalhar, por todos, neste momento, para que todos, os casais, sintam, esta energia, do amor, e da paz, poderosa energia, consagrada, nas forças, das treze almas, bendita, seja, a sua energia, bendita, seja, as suas essências, no amor, que assim, seja, e sempre, serás, eu peço, a vós, neste momento, de fé, amor, aonde, eu creio, e entrego, em suas mãos, ó poderosas, as treze almas, o meu amado, nome da pessoa, amada, para que consagre, esta energia, este poder, e todos, seus poderes, na alta magia, para que venha, sem demora, para minhas mãos, salve as treze almas, salve vós, glorificada e forte, que venha, agora, ao meu lado, nome da pessoa, amada, para que as energias, de vós, estejam, sempre, firmado, e consagrado, para que esta hora, tão poderosa, aonde, os portais, estão abertos, seja firmado, dentro de agora, com toda, a alta magia, e peço a vós, que amarre, com todo, o seu poder, salve, 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 as treze almas, salve as suas forças e energias, dentro da alta magia, dentro do amor, para que inspire esta energia, assim eu profetizo, toda a magia e poder, para que sempre as almas, sejam firmadas, e consagradas, dentro deste poderoso ritual, do amor, que assim seja, e sempre serás, ó poderosa energia, do amor, dentro destas poderosas forças, seja estabelecido, esta poderosa, força, e consagrada, que esta intensidade, do amor, esteja agora, a reinar, poderosas forças, dentro desta força, energia, desta corrente, milagrosa do amor, aonde nós todos, estamos a vibrar, um pelo outro, dentro desta energia, um desejar, para o outro, a felicidade, assim seja, e assim sempre serás, em todo o seu poder e glória, salve as treze almas, salve as almas consagradas, salve as energias da fé, que a força esteja agora, em todos, neste momento, assim como eu peço para mim, eu peço para todos, eu peço que, através das treze almas, a paz e o amor, se estenda sobre, todos os casais, para que eles se unam, um amor tão forte, e tão poderoso, eu peço também, as treze almas, nessa energia, nessa energia, que leve, a energia, a essência da paz, sobre, todo, o planeta, toda a terra, todos, os países, para que encontre a paz, e o amor, esteja sempre a vibrar, em cada coração, em cada força, em cada energia, esteja agora, nesse momento, assim eu peço, a paz, vence tudo, a energia, e o amor, assim, eu desejo, assim, eu quero, assim, com toda a certeza, dentro dessa poderosa corrente, eu sei que vai realizar, esta poderosa força, de energia, que assim seja, e sempre serás, em todo o seu poder e glória, salve as três almas, salve os seus poderes, salve as suas forças, salve a sua energia, para que esta energia do amor, me traga agora, nesse momento, de rastro, nome da pessoa amada. poderosa energia do amor, esteja agora consagrada, perante os seus poderes, perante a sua força, e dentro da sua luz, esteja agora a aquecer, esta energia do amor, para que afaste, do meu caminho, e também do caminho do meu amado, toda a energia negativa, e peço a vós, ó treze almas, que afaste, amigos, amigas, colegas, colegas de serviço, ficantes, e todas as pessoas, que venha atrapalhar, o nosso amor, com alguma intenção, nesse momento, de afastar nós dois, estejam sempre afastados, para bem longe, que assim seja, e sempre serás, em todo o seu poder e glória, salve as treze almas, salve a sua luz, e salve a sua energia, eu peço a vós, na energia do amor, faça que aonde estiver, venha se rastejando, feito cobra, nome da pessoa amada, poderosa, força de luz, para que atinja, essa energia, tão poderosa, e consagrada, dentro dos seus poderes, dentro da energia, da natureza, transmita agora, nesse momento, o meu amor, a minha voz, até os seus ouvidos, e seja agora, nesse momento, que a minha, força, energia, positiva, esteja agora, a realizar, os meus pedidos, agora e sempre, dentro dessa força, poderosa, eu fecho os olhos, e mentalizo, o meu amado, para que ele venha, sem demora, para mim, nas minhas mãos, fazer, a sua, mentalização, sensibilização. Música 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 Eu peço a vós que a energia das três almas Reine sobre mim com mais forte, mais poder E seja intenso este amor Venha e me cure a minha alma Para que esta magia continue a girar, a girar, a girar Sempre girar e nunca parar Para que entre em sua cabeça, em sua mente Que eu sou a pessoa mais bondosa Mais linda e charmosa Que vai estar sempre ao seu lado e cuidar de você Ó poderosa energia das forças das três almas Venha definitivamente para meus braços E venha e me ame, somente eu Diga o seu nome E com o brilho das energias Entre em ação E venha agora transformar a sua mente Ao meu favor E seja agora para sempre E me traga da onde esteja Que faça sair agora nesse momento Da sua casa Andar pelas ruas E vir ao meu encontro Nome da pessoa amada Para que dentro das suas energias Ó treze almas Faça-lhe mandar mensagem Ou fazer alguma ligação para mim E dizer que me ama Que assim seja E sempre serás Em todo o seu poder e glória Eu peço às treze almas Que faça nesse momento Me desbroquear Para que venha falar comigo Ó poderosas forças do universo Energia das três almas Para que essa energia vibre Com maior intensidade Seja agora através do amor Esteja agora sempre firmando Mergulhe na alta magia E na essência do amor Em toda magia Esteja agora a se aproximar Ao meu caminho E seja nesse momento Trazido de rastro Nome da pessoa amada Assim eu peço Em seus poderes Em suas glórias Em suas energias Para que me faça Esta poderosa amarração amorosa Dentro dos seus poderes E dentro das suas energias Ó treze almas Consagre agora Dentro desses portais E traga esta benção Sobre mim E faça Que esta energia Do amor Esteja cada vez mais forte Sobre o meu amado Nome da pessoa amada Ó poderosa energia Poderosas forças Poderosa luz Que está agora Sempre a energizar Esta força poderosa Para que seja urgente agora Os meus pedidos Para que esta luz Sempre brilhe Dentro do seu caminho E faça você pensar Que eu sou O seu amor Para sempre Dentro dos seus poderes E dentro das suas glórias Ó treze almas Faça agora Nesse momento Esta poderosa amarração Na vida Do meu amado Que assim seja E sempre serás Venha sem demora Através dos portais Do amor Esteja sempre Ao meu lado E sempre me Desejando Ó poderosa força Venha sem demora Eu entrego em suas mãos Ó treze almas E peço a vós Que me traga Agora A pessoa que eu mais amo Sobre esta terra Nome da pessoa amada Que assim se faça Assim é de ser E em todo o seu poder e glória Salve as treze almas Salve a sua luz E salve a sua energia Salve 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 as treze almas Eu agradeço De coração A voz Com toda energia E poder E sei que vou receber Esta dádiva Este amor Este carinho Esta força de vós Ó treze almas E sei que vai trazer Para mim O meu amado Nome da pessoa amada Salve as treze almas Que assim seja E sempre serás E em todo o seu poder e glória Que assim seja Amém